No começo do mês, Santos sediou a 13ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens. Foi uma festa muito bonita, bem prestigiada por vários artistas e muito importante para a cidade a realização dessa festa aqui. E paralelamente a esse festival, aconteceu o primeiro Curta Santos. Olha, 26 filmes inscritos aqui da região e foi uma festa. Nós fomos até a entrega dos prêmios, os finalistas falaram para a gente. Vamos ver. O JB foi maravilhoso, como você mostrou a festa de abertura e o encerramento, como foi o começo, foi glamuroso. Os vencedores estivessem aqui, mas vou te adiantar. Os vencedores, além dos mais de 30 competidores que mostraram filmes feitos em Santos, curta-metragens produzidos aqui, a gente tem que, claro, agradecer ao público que compareceu em massa nas seis salas de exibição da cidade, todas lotadas durante esses dias. Agradecer aos empresariados que sensivelmente deram aporte e nós fizemos uma festa linda, uma festa glamurosa. Santos ficou brilhando durante esse festival. A nossa promessa para você já está bem? Ano que vem tem mais. Eu acho que um festival em Santos, em casa, no meu caso, eu trabalho com cinema já há uns 3, 4 anos, já participei de festivais no Brasil inteiro. Em casa, eu ainda não tinha tido chance nem de, praticamente, de mostrar. Eu tinha tido algumas mostras particulares que tiveram certa repercussão, mas nem um décimo do que foi o Curta Santos. Então, além de estar mostrando, concorrendo e ganhando o primeiro lugar com uma animação que não é usual, porque, geralmente, em festivais com base de ficcionais, o que vai ganhar é ficcional, porque é o que as pessoas se identificam mais rapidamente. E, no caso, ainda com uma animação, com um estilo alternativo. Então, é realmente... Eu diria que é muito difícil e eu consegui. Então, eu não poderia estar mais feliz, ainda mais tendo um prêmio em casa, né? Que já diz muita coisa. Eu fui premiado com o segundo lugar, agora no primeiro Curta Santos, Troféu Morris Leger. Meu filme se chama Vida Ligeira. E o festival foi fantástico, uma emoção tremenda. Mas a festa não acabou. Quero convocar todo mundo para acompanhar nos teatros da cidade o 44º Festival Santista de Teatro Amador e, paralelamente, o Festival Paulista de Teatro Amador também. Tá bom? Obrigado! Foi uma surpresa ganhar o prêmio. Eu concorri, na verdade, ajudando outras produções, esperava pelas outras produções. Esse trabalho foi minha conclusão de curso, né? Então, olhares invisíveis. Eu achei importante o prêmio, porque registra para a cidade o quanto que ela é importante para os seus artistas e o quanto que ela está dentro dos seus imaginários. Eu acho que o prêmio fez registrar mais ainda essa importância. JVB JVB